Bom, vamos lá para o nosso treino de coordenação. Eu vou usar dois movimentos de quadril e duas direções de braços contrárias, justamente para a gente trabalhar a coordenação. Então, essa é a primeira dica que eu trago para vocês, para começar a introduzir essa lógica no corpo, para daí a gente colocar outras informações. Olha só, oito para baixo no quadril e o braço sobe, ou seja, ele é oposto, enquanto o movimento dá para baixo no quadril, o braço está trazendo uma ideia para cima, até em uma posição básica, tá? Não precisa subir neste primeiro momento, mas é possível. Segunda opção, oito para cima, ou seja, o quadril vai estar em um contexto subindo e o braço vai estar descendo até onde ele subiu, aqui na mesma altura do oito para baixo, devolve para o seu devido lugar. Então, o que eu vou fazer? Começando do oito para baixo. Vou subir o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, até completar todo este espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Então, temos aqui o treino até a metade do caminho Com o movimento completo E temos aqui, chegando até nessa altura aqui da cabeça Adicionando mais duas pontagens Vamos experimentar? Isso traz bastante coordenação Onde a gente se foca com o quadril para uma direção E os braços em oposição Espero que vocês gostem Colocar na musiquinha Onde a gente se foca com o quadril para uma direção Estou bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL